Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As investigações da Operação Cauchy do Ministério Público sobre o desvio de verbas em Iranduba avançaram. Ontem André Lima, secretário de Infraestrutura, se entregou. Além dele, quatro pessoas estão presas. Outros 12 envolvidos no caso já foram ouvidos pelo MPE. Os depoimentos dos envolvidos no esquema de corrupção duraram até às 11 da noite desta terça-feira. Com a quebra do sigilo bancário dos acusados, a documentação apreendida foi encaminhada pelo Banco Central para o Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Dos 15 mandados, 12 foram cumpridos. O Ministério Público ainda está à procura de três envolvidos. O advogado de uma das pessoas que não prestaram o depoimento afirmou que ela vai comparecer até quinta-feira. O caseiro do pai do prefeito Chinayque e o Flanelinha, que eram usados como laranjas no esquema, não foram encontrados. Tudo indica que essas pessoas, na verdade, foram usadas pelos membros da organização criminosa apenas para que tivessem seus nomes declinados, para que pudessem ser abertas essas empresas no nome dessas pessoas. No caso, especificamente, do Flanelinha e do caseiro, são milhões de reais. São empresas que ganharam obras de mais de um milhão. Outros cinco envolvidos já estão presos. São eles o prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros, a irmã dele e tesoureira do Fundo Municipal de Saúde, Nádia Medeiros, o secretário de Finanças, Davi Queiroz, Edu Correia, presidente da Comissão Geral de Licitação, e o último a se entregar, o secretário de Infraestrutura, André Lima. Durante os depoimentos, três pessoas que fazem parte da organização criminosa estão dispostas a contribuir com a justiça, falando o que sabem e como funcionava o esquema de corrupção. Esses pedidos de colaboração premiada serão analisados pelo MPE. O Ministério Público está analisando a proposta dos advogados e, dependendo do que realmente essas pessoas puderem contribuir com a investigação, o Ministério Público oficializará, ainda no dia de hoje, ou no máximo até quinta-feira, essas colaborações. Na coletiva, o promotor comentou sobre a condição de saúde do secretário de Finanças, Davi Queiroz. A informação que a delegada nos repassou é que, inclusive, no hospital, ele pedia para que se colocasse açúcar no refrigerante que estava sendo dado a ele. Ou seja, está provocando uma situação de debilidade física justamente para tentar obter, a gente acredita, depois, no mínimo, uma prisão domiciliar. O resultado do inquérito deve ser divulgado em 30 dias. O MPE não descartou a possibilidade de uma segunda fase da Operação Cauchy. Um grupo de mulheres protestou hoje em frente à Delegacia da Mulher. Elas são contra um projeto do governo federal que dificulta o aborto para os casos de estupro. A manifestação é para alertar. As mulheres são contra o projeto de lei 5069 que tramita no Congresso Nacional e estabelece novas regras para o aborto caso a mulher tenha sido vítima de violência sexual. Para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a medida prejudica ainda mais as vítimas de estupro. Praticamente institucionaliza a violência contra a mulher, uma vez que ele exige que a mulher que foi agredida sexualmente, que foi violentada, que foi machucada, comprove, dirija-se primeiro à delegacia para comprovar a violência para então, depois, se for o caso, ser submetida a um aborto. Segundo a delegada da mulher, Andréia Nascimento, as vítimas de estupro também podem procurar ajuda em qualquer distrito policial. A mulher tem que buscar a delegacia, ela tem que fazer o registro de ocorrência para que ela possa ser encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de conjunção carnal e, posteriormente, encaminhada à nossa rede de proteção, que é onde ela vai receber todo o acompanhamento psicossocial. A manifestação reuniu mais de 50 ativistas em frente à delegacia da mulher na zona centro-sul no início da manhã. A ideia do movimento é levar as opiniões contrárias até a Assembleia Legislativa do Amazonas e mobilizar mais apoio dos parlamentares. Hoje foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios. Esse ano a expectativa é de que mais de duas mil cartinhas sejam apadrinhadas. O projeto, que já existe há 20 anos, tem como principal objetivo levar um pouco de alegria às crianças mais carentes. Há pouco mais de um mês para o Natal, Maria já sabe qual presente quer ganhar. Uma boneca da Frozen. E ela ainda é exigente. Eu quero uma grande que esteja aqui e cante. Mesmo com a crise, a mãe vai fazer um esforço para realizar o sonho da filha. Vou fazer todo o esforço possível para dar o presente da Frozen, que ela quer porque quer essa Frozen. Então, mas nem todo mundo tem a sorte de Maria. E para tentar mudar um pouco esse cenário, este ano, mais uma vez, tem a campanha Papai Noel dos Correios. Cadastrando as cartas das crianças. E a partir do cadastramento dessas cartas, disponibilizando para as empresas, para as pessoas que queiram adotar essas cartas e fazer a sua doação. Recebendo a doação, nós então vamos à residência fazer a entrega. Três escolas municipais também participam do ato solidário. Os voluntários vão ter as identidades preservadas. Divulgo os colégios mais carentes, para as crianças fazerem a cartinha, para poder aprender a escrever também. Também como preencher uma carta, o destinatário, o remetente, que tem criança que não sabe. E aí, com isso, as crianças fazem a cartinha e nós do Correio vamos lá no colégio pegar as cartinhas e trazer para cá para a gente poder cadastrar essas cartas. Na solenidade, houve também o lançamento do selo especial do Natal. E claro, a chegada do Papai Noel. Luísa estava ansiosa e até preparou a cartinha com o presente que quer ganhar. Uma barbe sereia ou uma bicicleta. E aí, você acha que vai conseguir? Vou. Como todos os anos, as crianças podem entregar as cartinhas tanto nas agências dos Correios, quanto nos parques e outros pontos da cidade. Esse aqui no centro foi montado uma casinha do Papai Noel, onde ele próprio lê as cartinhas e manda para uma central de cadastro. E assim, a cartinha fica aguardando o padrinho. Esse ano, os Correios aguardam mais de duas mil cartas apadrinhadas. As cartinhas podem ser entregues até o dia 14 de dezembro. Os padrinhos podem deixar os presentes nas agências até o dia 21. A distribuição vai ser no dia 25 de dezembro. É maravilhoso contribuir com o próximo. Seja mais um padrinho com os Correios. Agora, o esporte. O time de polo aquático do Amazonas viaja hoje para disputar o campeonato da Liga Nacional em São Paulo. Ontem, eles fizeram o último treino. Foram duas horas de treino intenso. Aqui é preciso muito mais do que saber nadar. Fôlego, força e velocidade são indispensáveis. E o capitão do time sabe que quanto mais treino, maior a chance de encontrar a perfeição em uma jogada ensaiada. A finalização é que vai fazer a diferença nos jogos de grande potência, de grande força, que são contra o time de São Paulo. Gilson sabe bem disso. Ele é o jogador mais velho do time. Treina desde os 15. Hoje, aos 46 anos, coleciona campeonatos. Tenho experiência de muitos norte-nordeste, campeonato brasileiro, né? Muitas competições que eu participei. Então, isso, né? Eu trago muito para eles a calma, né? Que só se a gente tiver calma e perseverança, a gente vai conseguir. E além da experiência do Gilson, agora o time vai contar também com quatro reforços. Dois paulistas, um americano e um neozelandês. Nós temos alguns atletas que falam inglês e o americano, ele fala um pouco de português também. Isso ajuda a comunicação com o jogador da Nova Zelândia. Mas os termos básicos, eles entendem. Pelo jeito, a comunicação não vai ser problema. Jacob já passou em 2013 pelo time amazonense. Eu tenho jogado seis anos profissionalmente em todo o mundo. Eu tenho jogado dois anos na Austrália e alguns anos na Espanha. As Américas e também a África do Sul. Então, eu tenho experiência e compreensão para o time. O time amazonense disputa o primeiro jogo na quinta-feira, dia 12 de novembro, em São Paulo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.